Bom, estamos aqui diretamente do Centro de Treinamento Mário Chequim em São Caetano do Sul para mais uma luta sensacional. Corinthians versus CT Brothers Fight. Paulo Lange e Júnior Ribeiro. Essa é a décima quarta luta. Luiz Carlos, do Centro de Treinamento Corinthians, pesando 81 quilos. Contra Ricardo Oliveira, do CT Brothers, pesando também 81 quilos. Ari, o árbitro de ringue, faz o Touch Gloves e os dois atletas vão ao combate. E quem está aqui comigo, meu amigo Cido, que vai me ajudar a fazer o comentário desta luta. Começa a luta o Luiz Carlos, do Corinthians, colocando a mão, hein, Cido? Querendo o combate. Canhoto, hein? Canhoto e o canhoto sempre cria problema para o destro. É isso aí. O atleta do Corinthians, duríssimo, procurando o combate. E o Ricardo Oliveira, que se cuide, viu? Porque, pelo jeito, o Luiz Carlos não veio para brincadeira, não, hein? Ele está procurando colocar os seus melhores golpes. Opa! Passou no vazio, tomou um golpe, mas na sequência ele aplicou outro, hein? Eu não gosto muito do jeito que o Ricardo joga não, hein, Cido? Essa guarda esquisita, jogando a cabeça para trás. O que você acha? É uma guarda peculiar, né? Agora, tem que estar atento o tempo todo, porque o adversário é agressivo. É isso aí. O Luiz Carlos pesou 81 quilos, representando o Corinthians. Hoje, quem está aqui com ele no córner é o Thomas. Parabéns, Thomas. Parabéns, Washington. Parabéns a todos do centro de treinamento do Corinthians. Do outro lado, está o Ricardo Oliveira, do centro de treinamento Brothers Fight. Paulo Lange e Júnior Ribeiro, que está com ele aqui. Vamos lá. Em cima do quadrilato, meu amigo Ari, observando de olho em tudo que está acontecendo no combate. Primeiro round da décima quarta luta, aqui, no centro de treinamento, Mário Chequim. Que paulada dura, hein, Cido? Esquerda duríssima do canhoto, Luiz Carlos. É, o Luiz Carlos veio para decidir a luta e terminar por via rápida. Ele parece ter um pouco mais de... Como é que você disse, Cido, quando o cara tem mais experiência no ringue? Experimentado, traquejo, né? O Luiz Carlos parece ser mais experimentado, né? É isso aí, eu gosto, viu, Cido? Luiz Carlos, Corinthians versus Ricardo Oliveira, sem treinamento Brothers. Primeiro round, décima quarta luta, aqui, do boxe na veia. É isso aí, o boxe não para aqui no centro de treinamento, Mário Chequim, em São Caetano do Sul. Dez segundos finais do último, do primeiro round, primeiro round da décima quarta luta. Final de primeiro round. Vamos lá, segundo round, aqui no centro de treinamento, Mário Chequim, em São Caetano do Sul. Décima quarta luta, Luiz Carlos, corne vermelho, versus Ricardo Oliveira, corne azul. Segundo round, vamos lá. Boxe da melhor qualidade. Sequência dura por parte do Luiz Carlos, hein? É isso aí, é isso aí. Lutas boas, lutas com bastante competitividade, atletas bem treinados, procurando a vitória. Lutas boas, o atleta do corner azul, está se mantendo vivo, né? O atleta do corner vermelho, o corintiano, demonstra superioridade. Troca de guarda, é canhoto por natureza, tem uma mão dura, e demonstra técnica um pouco melhor do que o atleta do corner azul. Belíssimo cruzado de esquerda, hein? Realmente o Ricardo voltou na tentativa de voltar para o combate, né? No comecinho do round, ele veio para cima, mas já está levando novamente um prejuízo, viu? É, ele está querendo, né? O outro atleta da luta anterior, também da Brother, fez um bom combate. Parece que é característica dessa academia, essa gana, né? Essa vontade de vencer. Mesmo com um pouco falta técnica, mas demonstra muita vontade e preparo físico. É isso aí, estamos aqui diretamente do Centro de Treinamento Mário Chequim, em São Caetano do Sul. Um evento maravilhoso, é o quarto evento Box na Veia, organizado pela RR Box Promotion, Ricardo Rodrigues. Nossos agradecimentos ao secretário Mauro Chequim. Mauro, muito obrigado, viu? Você apoiar a modalidade, a nobre arte. Décimo quarto combate, Luiz Carlos, corne vermelho, versus Ricardo Oliveira, corne azul. Vamos lá, finalzinho do segundo round, dez segundos. Dez segundos, geralmente, os treinadores pedem para os atletas fazerem o seu máximo, né? É que agora... Terceiro e último round, corne vermelho, Luiz Carlos, corne azul, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que representa o Centro de Treinamento Brothers Fight, corne azul. Paulo Lange, seu treinador, e o Júnior Ribeiro, parabéns ao Paulo, parabéns ao Júnior, atleta, muita vontade de vencer, procurando o combate. Do outro lado, no corne vermelho, Carlos, Luiz Carlos, representando o Centro de Treinamento MMA Corinthians, do Washington, nosso amigo Washington. Mas hoje, quem está aqui, é o Thomas, representando o Washington. O Thomas veio trazer o atleta do Corinthians. Olha lá, o atleta do Corinthians, do Luiz Carlos, é muito mais experimentado, como diz meu amigo Cido. Está levando a melhor do combate, dando muito trabalho para o Ricardo Oliveira. O Luiz, ali, achando ruim, e o Ricardo, ali, cozinhando o galo, como se diz lá em Minas. Estamos aqui em São Caetano do Sul, no quarto evento Boxe na Veia, assistindo a décima quarta luta do evento Boxe na Veia. Terceiro e último round. O Luiz Carlos não teve muita paciência agora, né? O Ricardo segurou o braço dele, ele ficou nervoso e jogou vários golpes na nuca do Ricardo, né? No calor do combate, algumas coisas passam, mas não pode, né? Ô Luiz, se controla, se controla, você está ganhando o combate, está certo? E é isso aí. Muito bom evento, parabéns ao Ricardo Rodrigues, da RR Box Promotion. Parabéns ao secretário Mauro Shekin, que tem dado esse espaço aqui para nós, da modalidade Boxe. É, o Ricardo está sentindo que não dá não, né, Cidu? É, ele está sobrevivendo, né? Ele está mostrando que ele tem vontade e o que ele tem ele está fazendo o melhor. Está tentando fazer o melhor. Dez segundos, a luta já está para acabar e é isso. É isso aí. Dez segundinhos, final de terceiro round. Vamos lá ao resultado oficial. É isso aí, ó. Como nós já tínhamos previsto, Cidu, vitória do Luiz Carlos do Corne Vermelho do Corinthians. Tchau, 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 tchau.